Olá, para você que acompanha o nosso canal, eu estou do lado aqui do prefeito do município de Amapá, Carlos Sampaio. Ele estava agora há pouco conversando com os pescadores aqui da Colônia Z2 sobre o festival da Coenjuba, que é a principal festa. É o principal produto aqui do município de Amapá, né? Vai ser no mês de julho, mas não tem data ainda, prefeito. Não, nós estamos vendo, nós estamos com um período invernoso muito severo ainda, né? E a gente precisa disso, definir aí, cada vez quanto mais pessoas para cá. O importante é que pós-pandemia, a retomada do calendário de eventos do município, né? Então isso é uma parceria da Colônia de Pesca com a Prefeitura, a gente está ajustando. Mas logo que estiver tudo ajustado, a gente vai comunicar os canais de comunicação, a imprensa, de modo geral, para que a gente possa receber pessoas do estado todo aqui, Sérgio, no nosso município de Amapá. Estamos trabalhando muito para deixar a cidade cada dia melhor, né? E a base econômica de tudo isso, mas também o turismo receptivo que a gente está fazendo aí, de receber as pessoas cada dia melhor, que as pessoas se sintam em casa vindo ao município, né? Está melhorando, como você viu aqui, pessoas que é do lado de Carlos Sérgio pedindo a intervenção que o município faça, alguns a mais lá, que fica mais fácil para a gente, que é encostado aqui, e que é para o próprio Reinaldo lá. Pois é, porque a gente tem a impressão aqui, rodando pelo município de Amapá, que o município está bem asfaltado, está bem iluminado, a cidade está muito organizada. Eu, particularmente, não vim aqui há mais de 10 anos e fiquei surpreso com a organização da cidade, né? Eu estava vendo agora, um pouco, conversando com os pescadores aqui, submetendo a eles a possibilidade de transferir o local do Festival da Gurijuba para a nova praça. É a praça do Cabralzinho. Eles aceitaram? Aceitaram, aceitaram. Vai ser lá, então? Vai ser lá, esse ano vai ser lá. Depois outro ano retorna para cá, para a Colônia, tem uma tradição aqui, né? E a gente prepara, a rua é estreita, mas a gente tenta preparar esse ambiente para que possa receber as pessoas, né? Então, é toda uma estrutura que demanda, mas a gente tem que ter esse olhar de pensar no turista local, no turista regional, mas naquele turista que vem de fora também, que quer uma comunidade melhor. Por falar em turista, a gente está hospedado lá no Cactus, na pousada Cactus. Mas tem outras pousadas aqui no município de Amapá também, muito bem organizadas. Faz o café da manhã, veja nas imagens aí, muito bom o local. E a cidade está preparada para receber as pessoas. Aqui a gente queria agradecer aos parceiros, né? Eu disse que ninguém faz nada sozinho, né? A importância do SEBRAE com a gente aí, dando essas consultorias, governo do estado através do governo, a bancada federal, através do senador Davi, fundamental. Então, quase os municípios hoje... O que a gente vê a diferença, Sérgio, é que hoje a bancada, antes de colocar o recurso, elas perguntam para os gestores, onde é que você quer o recurso? E aquilo já é acordado com a população, onde estão as nossas mazelas, para a gente poder ir resolvendo, né? E uma satisfação muito grande que a gente tem foi a conquista da Universidade Estadual aqui, o campus Território dos Lagos, temos os primeiros formando já em agronomia e matemática, já a partir do ano que vem, e os novos cursos que estão vindo. Então, é um novo ciclo de desenvolvimento, não só para Amapá, mas para a região do Território dos Lagos, né? Compreendendo o Pracuba, Tartarugal, Calçuênio, eu acho que a gente precisa se juntar mais, e o processo de desenvolvimento sem as cercas, né? Aquilo que a gente pode fazer sozinho e aquilo que a gente tem que fazer em conjunto, como foi colocado agora, Sérgio, que é importante, a questão do hospital regional. Esse hospital vai ser para a região, tá? Nós temos lá em Tartarugalzinho um centro de especialidade em reabilitação, nós não vamos ter outro na região aqui, ele é nosso. E aqui no município de Amapá, o hospital regional? O hospital regional, assim como vai ter o outro, a gente vem conversando. Vai ser a referência na região. Vai ser a referência na região, já isso aí. Isso é bem bom. Falta muito para terminar o hospital? Não, vai ser licitado agora. Ah, vai ser licitado. É a Prefeitura que vai tocar a obra? Não, o Governo do Estado. Gostaria muito de tocar, mas o Governo do Estado que vai tocar. Bacana, então a gente vai deixar agora os pescadores continuarem com a plenária deles aqui, a gente tem várias pautas aqui. Prefeito, obrigado por ter começado com a gente. Valeu, até a próxima. Pessoal, você aí curte o nosso canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para ajudar a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.